Nossa gente, minha vida é uma correria. Gravações, aulas, eu não abro mão da praticidade e qualidade. Os pães de queijo Bem de Minas são feitos com produtos de altíssima qualidade, queijo lá da Serra da Canastra e também isento de qualquer tipo de aditivos químicos, gente. É assim, é incrível. Se vocês querem qualidade, não aceite outro. Pão de queijo Bem de Minas. Olha, eu amo. Deixa eu correr lá para as gravações.